a mente que a gente tem que ter em média 70 centímetros dessa porquilha aqui embaixo adiante ele lançou até aqui em cima certo esse ramo vai ser considerado aqui esse daqui ó pra cá depois disso de cada ramo desse eu vou sair dois porque dois toda vez que eu tenho uma porquilha eu forço o galho de baixo e engrossa mais e porque dois não um porque um só eu distribuo mau peso e dois eu divido a distribuição de peso então eu deixo minha planta equilibrada tá tá mas e porque você rebaixou esses ramos aqui eu rebaixei esse ramo porque na primeira poda na primeira poda a gente retira muita área foliar e por que retira muita área foliar porque eu tenho que esqueletar a planta deixar somente os meus três e o que vai crescer fora dela eu domino para não crescer mais do que esse projeto e aí vem o macete o macete aqui eu rebaixar os outros ramos mais baixo do que os que eu quero que fique porque quem vai passar nessa planta aqui depois pode ter mais um contador na área geralmente tem então você faz a pessoa que vem passar aqui enxergar o que você enxergou porque se você tem esse macete você sabe que está rebaixado mais baixo do que o outro é ramo que eu não quero que sai então na próxima poda isso aqui cobriu já não deixa esse meio mais exposto ele lançou o cobrir fechou eu venho aqui ó vai falar claro que vai soltar do outro aqui mas você vai ver que tá que foi rebaixado então se é que sai se é que sai se é que sai e aí eu venho para construção de cima quando eu venho lá de cima eu tenho que deixar uma distância vertical aqui de uma para outra no mínimo de 10 no máximo de 20 centímetros tá aliás e porque eu tenho que fazer isso é é obrigatório para você selecionar bem não fazer gancho de baladeira aqui chama baladeira 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 a gente chama baladeira quando você tem esses dois ramos muito ele tá propício a lascar no meio cai uma palha de parte aqui ele lasca no meio ramos lá até um bato quando eu tenho essa construção lateral esse aqui já foi um macete lá que o Chico construiu porque a gente produzia muita área de caboclo então a madeira caindo direto se essa planta vem cai uma folha aqui e bate esse galho só destaca a lateral e ela solta para o broto aqui eu continuo, consigo reconstruir essa planta de maneira fácil, tá? Então a gente tem que ter essa distância entre 10 e 20 no máximo, tá? Então eu não posso ter esses dois aqui, eu não posso ter dois na planta, se eu tiver esse eu tenho que ficar outro aqui mais embaixo, certo? O ramo central, que cresce no meio da planta, sempre pensando, ah tá bonito, tem que sair, porque ele é dominante. E outra coisa, o que vai ser produtivo também é aquela palma chupadeira que tem esse pontuar também? É, a palma o que acontece? A palma chupadeira você tem um alongamento, é uma palma mais vigorosa, é um plagiotrópico com mais vigor, que é plagiotrópico, plagiotrópico, esse ramo aqui que é mais produtivo, ele só lança de um lado e de outro, o ramo plagiotrópico é aquele broto chupão que vem e sai um pé de galinha em cima, que é uma joquinha, e ele lança em apiral, todos os lados tem pontuar, então aqui em enxergação de ramo plagiotrópico que a gente usa, né? E você vai ter uma palma que pode sair aqui mais trás com mais vigor, essa palma tem muito mais vigor de crescimento, então cresce muito, são dois pouco, e a distância entre uma folha e outra é mais alongada, ao invés de ter uma aqui, ela vai ter uma aqui em cima. Quando ela é mais alongada, tem menos almofada floral, porque cada folhinha dessa, onde for uma folha, vai ser almofada floral lá na frente, então você tem menos produção. E voltando para o ramo central, o ramo central ele cresce aqui, sobe aqui no meio, cresce mais que os outros e abre. Quando ele abriu, ele faz o quê? Começa a sombrear. E isso aqui começa a baixar. Baixou, perde ângulo, não volta mais. Quem é a vira-planta agora? O ramo central. E o ramo central, se você puxa ele aqui mais pra cima, em vez da gente ter essa abertura aqui em 40, pra soltar esses galhos, você veio pra 60, 70, aí você fala, perdi 30 cm, né? Na verdade, você não perdeu 30, de cara, você puxou pra 70, é 70 vezes 3. Então, você perdeu 2 ideias em nome de madeira de produção, o cartão produzindo a madeira de produção.